Notícia triste, hein? Agora tem uma melhor, calma. Uma jovem baleia jubarte foi salva hoje na Austrália, depois de ficar presa em uma rede usada contra tubarões. E ao que tudo indica, o mamífero era um filhote e tinha a mãe ao lado. Equipes de resgate na Austrália libertaram com sucesso uma jovem baleia jubarte, que ficou presa em redes de tubarões no leste do país. O mamífero aquático tinha sido visto pela primeira vez no último domingo, viajando para o sul ao longo da costa. Ao lado do animal, as imagens mostram outra baleia, que ao que tudo indica era a mãe do filhote preso nas redes. A baleia jubarte está presente na maioria dos oceanos e pode chegar a 16 metros e pesar 40 toneladas. Ela também é conhecida como baleia corcunda ou baleia cantora. A espécie migra mais de 25 mil quilômetros. Todos os anos, entre as áreas de alimentação e as regiões de reprodução.